Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que dia é hoje. Hoje é o dia mais aleatório da semana. Hoje é o dia de fazer a alimentação do trader de sucesso. O que eles comem de diferente pra ter sucesso? O que não comer? Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui no dia mais louco, mais insano, mais aleatório da semana? Os links estão aqui na descrição, só entrar aí e deixar sua pergunte. E bora lá, tirar suas dúvidas, duvidosas. Olha só, a pergunta de Kimetsu no Yabe, eu vou começar com ela aqui porque está em alta, né? A série. Rafael Oliveira perguntou por que Zenitsu ganhou o Pardal ao invés de um Corvo. Excelente pergunta e a resposta é mais legal ainda, sabe por quê? Porque ela é deixada nas entrelinhas pela autora. Cuidadosamente colocada. É isso que eu gosto, assim, de autores, no modo geral. Quando eles colocam pequenos detalhes que geram respostas. Por que ele ganhou um Pardal ao invés de um Corvo? Porque Zenitsu tem problema de audição sensível. A sua audição é muito sensível. E os Corvos, eles têm um som bem estridente. Ficam sempre gritando. Então foi bem cuidadoso de colocar esse Pardal. Tem esse alívio cômico. Mas é por isso, você pode ver realmente que no decorrer da trama é mostrado que Zenitsu tem uma audição bem sensível. Então foi colocado o Pardalzinho ali pra casar bem com esse personagem. Além do que, os Pardais geralmente também representam a bravura. Essa parte mais divertida no Japão tem todo um contexto muito legal desse personagem não ter pego um Corvo. Tuffy Tufferson. Que nome. O Lau Talmente com sua fruta desperta venceria Doflamingo? Sim, venceria. O Lau quando começou a lutar com o Dof, teve o Fugitor ali também junto. Pô, Fugitor não dá, meu. Depois teve também o Trebol atrapalhando no conflito deles. Então, fosse somente os dois, o Lau com seu despertar, teria uma... Nossa, o Lau, ele... Eu já estava contando mais ou menos. Ele tem quase nove frutas embutidas na Opio PinoB que ele pode replicar poderes. Sério mesmo. Vou até fazer um vídeo depois dos poderes que o Lau consegue replicar. E o seu despertar é pra lá de absurdo. Vimos aí que ignorou a pele dura da Big Mom. Então, Lau certamente venceria o Dof. E não seria fácil porque Doflamingo, como vemos, com seu despertar também é muito perigoso. E o Lau dependeria um pouco de um bom hack de observação pra conseguir fazer os shambles no momento certo. Mas, tá aí, tem o Room. O Lau é um deus absoluto quando está com o Room ativo. Nem mesmo Yonkos conseguiram acertar ele ali dentro. Então, eu aposto em Lau com toda certeza. Herbert Vitaus, o Nisha pode pagar pelo seu crime de 800 anos atrás. Nesse arco do ano, é o que eu acredito que vai haver uma libertação de Zonisha por parte de Momonosuke. Não sabemos o peso do crime que foi cometido. Se realmente é uma coisa pesada. Ou se muda de contexto. Eu gosto que One Piece... O Itiru Oda já disse isso em uma entrevista. Qual o oposto da justiça? É sempre uma outra forma de justiça. Isso que é incrível, porque você pega os piratas. E na nossa mente, imaginamos que piratas são realmente ruins em sua maioria. Mas você pega o Luffy, que não cai muito bem nesse papel. Então, você tem parte de pessoas da marinha que são ruins, como Mão de Machado, Morgan. Então, é muito legal como o Oda trabalha esse equilíbrio, essa balança de... O oposto da justiça é sempre uma outra forma de justiça. Voltando a Zonisha, eu realmente creio que vai ser liberto aí do seu grande pecado. Caminhar 800 anos, convenhamos, é uma pena e tanto. Não sabemos quem deu essa pena. Pode ter sido um outro lado da justiça, como o In-Sama. Pode ter sido realmente alguém também do lado dos Kouzuki. Eu espero que Zonisha tenha uma libertação. Que encontre o seu parque. Realmente exista um outro elefante que está lá em trailer barque. Dividido pela Red Line. Separados. Tentando se reencontrar. E por fim, possam voltar a caminhar juntos pelos mares de One Piece. Leo Santos, de onde vieram as Akumas no Mi? Talvez a pergunta feita por todo fã do princípio da série. E muito provavelmente até o fim dela. De onde vieram as Akumas no Mi? Bom, são frutas. Então, está bem implícito que vieram de uma árvore. Que existe uma árvore que deu os frutos originais das Akumas no Mi. E posteriormente vimos o que acontece quando uma fruta acaba sendo destruída. Ou mesmo quando uma pessoa morre. Ela renasce em outra fruta mudando sua forma. E tendo as características espirais. Da onde veio? Está ligado muito possivelmente ao século perdido. Mas eu acho que é um pouquinho mais antigo. Se levarmos em conta a todo o contexto do mundo de One Piece com as árvores. A primeira árvore de One Piece citada na história é praticamente a que dá início também à linha temporal. A árvore do conhecimento. Aquela que está em Ohara. Então, se você pega a linha temporal de One Piece, a data mais antiga, 5 mil anos atrás, a árvore do conhecimento é plantada. Por quem? Muito possivelmente pelas pessoas que devem ter trazido o conceito das Akumas no Mi. Tem muita essa coisa assim ligada à parte religiosa. Temos a árvore Adão, a árvore Eva, a árvore do conhecimento. Tem essa teoria de Insama e Joy Boy ser uma coisa meio Cainha Bell. Então, eu creio que essas frutas vieram de uma árvore. Quem sabe da própria árvore do conhecimento inicialmente. Depois elas foram replicando e se espalhando pelos mares. Ficando basicamente presas na Grand Line. Porque as pessoas não conseguem sair para os outros Blues. A não ser que você cruze os Calm Belts. Por isso que a grande rota é extremamente perigosa. Então, eu creio que tem uma árvore inicial que deu origem às frutas. O que elas realmente são é o X da questão. É uma coisa artificial feita por alguém. É algum tipo de poder mágico. É algo ligado a alguma divindade. Talvez essa seja a maior pergunta. De onde veio, nós já sabemos. De uma árvore. Mas a origem do porquê elas funcionam desse jeito. Somente Vegapunk vai nos responder segundo Itiroda. Ele disse que um certo cientista responderia todas as perguntas sobre as Akumas no Mi. Quando chegasse o momento correto. Bodin Segui na 20. Uramesh, Kurama, Riei e Kobra continuam usando seus poderes após o final de Yu Yu Hakusho? Excelente pergunta. O que aconteceu com eles? Eu creio que Riei e Kurama voltaram lá para o Makai. E continuaram ajudando tanto a Mokuro quanto o Yomi. O Kobra continuou estudando. E o Suki casou, né? Então quando você casa não dá para continuar ali na vida vagabunda que ele tinha. Mas tem uma teoria bem legal. Será que o mundo de Hunter x Hunter não é uma expansão futura do mundo dele e o Hakusho? Com o Yusuki voltando ao Makai. Vencendo o torneio e determinando a junção dos dois mundos. E o continente escuro que vemos em Hunter x Hunter na verdade é o Makai. Seria legal, né? Viajei um pouquinho. Mas quem sabe o autor não faz uma conexão para distrair do mundo de Hunter x Hunter ser muitos anos no futuro. Depois que os dois mundos acabaram tendo essa junção. Davi Cavalcante 25. O Shanks seria um king do mundo The One Punch Man, mas dentro The One Piece? Porque só vemos sua fama e todos acham ele super badass. Mas nunca o vimos realmente em ação. Aquela pose toda durante o anime e no final é só por conta da sua fama. Na verdade vimos alguns feitos de força do Shanks bem impressionantes. Para dizer o mínimo. Primeiro que ele duelava com Mihawk. Os duelos ecoavam pelos mares. Mihawk, maior espadachim do mundo. Vimos ele parar barba branca, meu amigo. Barba branca naquele clash lendário que dividia os céus. E mais ainda ele parou a Kainu com o braço. Só parou a Kainu, não dá né? Parou a Kainu, não tremeu o mínimo. E aquele é o braço fraco do Shanks ainda. Então ele tem feitos de força demonstrados que sim, ele é muito forte. Ele conseguiu parar o Kaido, mas eu acho que, sei lá, ele deu uma cachaçinha para o Kaido e bebedou ele. Mas esses dois pontos aí reforçam que Shanks é muito poderoso. Eu detestaria, eu odiaria que Shanks chegasse no final e fosse uma pessoa apenas diplomática. Inclusive teve uma vez supostos spoilers do fim de One Piece. Que colocaram que o Dragon também não era um lutador. Que era uma pessoa que apenas cuidava ali, liderava o exército. Mas não era. Eu não gostaria, eu quero ver o Dragon. Eu quero ver poder. Quero ver lasers saindo. Quero ver a Kumanumi da água. É isso que eu quero. Não quero um diabo de ficar dialogando não. Tá bom? Então eu acho que o Shanks é o mais forte da série. Na minha opinião, meu headcanon, tá bom galera? O Shanks é o Roger dessa era. Por isso que o Luffy tem que superar o Shanks. Para se estabelecer definitivamente como o maior pirata de todos os tempos. E eu acho que teremos uma pedreira à frente após o Kaido. Anderson Freitas 1. Rox Dizzy Beck tinha a Gura Gura no Mi antes do Barba Branca. Já que God Valley sumiu do mapa, então faria sentido, não? Bom, esse é o problema de linhas temporais. Não sabemos quando o Barba Branca consumiu sua fruta. Se ele já tinha entrado nos rocks com ela ou não. Na minha opinião, o Zee Beck tinha a Yami Yami no Mi. Barba Negra é a pessoa que herdou sua vontade. Tem um conhecimento sobre esse pirata. Tem um navio que utiliza o seu nome. Pegou a sua ilha. Faria sentido ele também pegar a fruta que foi dele. Pode ter sido a Gura Gura? Pode. Mas eu creio que a Yami Yami, se foi utilizada para fazer God Valley desaparecer, seria um tanto quanto mais fácil de colocar na trama. Porque vimos que a absorção é um tanto quanto lenta e tem uma expansão quando o Barba Negra faz a escuridão. Já a Barba Branca, quando utiliza seu poder para afundar ilhas, ele simplesmente afunda tudo com seus maremotos e terremotos para lá de poderosos. Eu não acho que teria sobreviventes. E tem sobreviventes. Tem Kaido, tem Migmon, Garp, Marinha, alguns nobres mundiais. Então, eu gosto mais da linha de ser a Yami Yami do que ser a Gura Gura. Ainda mais por conta dessa coisa da vontade herdada com Barba Negra. Vamos lá, Romulo Oliveira. Será que a fruta do dragão não seria a do Shenlong? Pois é dito que o Shenlong é um mito chinês em forma de dragão que controla vento, chuva, os relâmpagos e os trovões. Mas faz total sentido no que aparece em Logital e ainda no nome do personagem. Bom, o Kaido já controla tudo isso e ao Seryu, o dragão azul Shenlong, será que vai... Espero que não, porque senão o Kuririn vai ficar voltando a vida no muro de One Piece a todo momento. Vai reunir as sete esferas, revive o Kuririn e ele aparece na tripulação do Luffy. Mas olha só que coisa curiosa. Quando pegamos os mitos chineses, são divididos basicamente em quatro tipos de dragões representados pelas cores. Seryu, que é o caso do dragão azul do Kaido. Para Dragon, temos mais três variáveis possíveis, que é o vermelho e o preto. E esses dragões, olha só, eles são ferozes e causam tempestades e outras desastres naturais. Porém, tem um outro dragão, que é o dragão amarelo. Esse aqui é bem legal, porque ele não pode ser domado, capturado ou mesmo morto. E apenas aparece em tempos apropriados, se houver uma perfeição a ser encontrada. Interessante, né? Bom, o Dragon pode ter uma fruta do dragão, literalmente sendo a representação do seu nome? Pode ser a explicação dos poderes. O que reforça bem isso? Yamato. Yamato disse que dragões criam as nuvens de chamas que podem fazer eles caminharem pelos céus. Yamato usou no plural. Yamato não tinha visto nenhum outro dragão até aquele momento. Somente vimos Monosuke com sua fruta artificial. Então, eu creio que isso é uma dica muito preciosa de que existem. E se existe a fruta do dragão azul, pode existir a fruta dos outros dragões também. Pode estar com o Dragon? Seria interessante. O Dragon tem que ter um poder realmente absurdo e deve estar conectado a todas essas tempestades aonde ele chega. Mas o mais emblemático de quando o Dragon aparece é o vento. Então, vocês podem ver todas as passagens do Dragon. Ele está lendo o jornal. O ventinho vai e bate nas folhas. Ele está vendo o cartaz de procurado do Luffy. Um ventinho vai e lufa. Eu chuto, tá galera? Que realmente é a Lugia do Vento. É a minha principal aposta para o Dragon. Eu acho que seria uma fruta muito absurda. É uma Lugia. É uma fruta que daria um poder incrível. E com isso ele até poderia realmente controlar tempestades. O que não é tão difícil assim. Visto que já fazem isso somente com o Haki do Rei. Nuvens se formam. O céu se fecha. Você pode até mesmo dividir os céus com o Haki do Rei. Extremamente poderoso. Já chegamos bem perto de um controle climático. Se o Dragon tem um Haki do Rei. Que não é confirmado. Mas se ele tiver um Haki do Rei forte pra caramba. Combinado com essa fruta. Aí meus amigos. A coisa pega fogo. Porque é possível colocar no seu Haki. A essência da sua fruta. Portigas de Ace fez isso. Com seu Haki do Rei combinando as suas chamas. Quando ele foi visitar o Shanks. Lá para falar sobre o Luffy. Naquela ilha que o Shanks estava comemorando. Parou de nevar. Porque ele combinou o poder da sua fruta com o seu Haki do Rei. Percebam aí o controle climático. A nível um pouco mais baixo que o próprio Ace já tinha. Eu acho que esse vai ser a grande sacada. O grande poder do Monkey D. Dragon. Tá bom? Mas um segundo dragão. É bem viva essa teoria. Por conta dessa fala de Yamato. Leite a dias 97. Jujutsu Kaisen vai acabar com o final desse arco. Jujutsu Kaisen tem tudo pra ser uma série bem curta. Eu me recordo de ano passado ver uma entrevista onde o autor disse que pretendia terminar a série dentro de dois anos. Então muito possivelmente esse arco vai ser o final. Mas talvez tenhamos ainda um mini arco. A conclusão final. Vamos ter esse grande game que está acontecendo. Que é um arco fantástico. Depois talvez tenhamos mais um arco sim de conclusão. Tá bom? Maicon Coelho, você acha que teremos um novo timeskip? Olha, é uma pergunta que já foi respondida. Mas é o tipo de pergunta que eu acho que sempre vale nos atualizarmos. Ver como está o contexto atual da série. Se cabe um timeskip ou não. Pode acabar acontecendo um timeskip nesse ponto. Eu vejo alguns problemas disso. Eu mantenho minha posição dita no passado de que não há tempo para um timeskip. Por quê? Porque o mundo não vai parar agora pra eles. Tivemos um gap de dois anos após a guerra de Marlin e Ford. Que foi basicamente barba negra pegando os territórios do Barba Branca. Os Yonkous não se movimentaram muito. Continuaram fazendo suas coisas. E não tínhamos todo esse caos que vem rolando no novo mundo agora. Uma Yonkou já caiu. Big Mom. Kaido muito possivelmente vai cair. Tivemos as três grandes notícias da Reverie. Que também afetam todo o mundo diretamente. A morte de alguém. Uma tentativa de assassinato. E a dissolução dos Shichibukais. A nova arma SSG de Vegapunk está na ativa. Algo grande relacionado a Arabasta ocorreu. Barba Negra está indo pegar algo antes da Marinha. Então notem que apesar de o ano ser um país fechado. O mundo está fervilhando em um grande caos. E quando os dois Yonkous caírem. Isso vai potencializar muito. Quem sabe já ligando direto com a Grande Guerra que vai ter no seu início. E eu acho que a Grande Guerra deve até acontecer após a Shining One Piece. É uma grande possibilidade. E tem outra. O ano precisa abrir suas fronteiras. E vai abrir agora no final do arco do ano. O que acontece quando você abre as fronteiras? Você também está abrindo seus portões para ataques inimigos. Seja outros Yonkous. Seja outros piratas remanescentes. Seja a própria Marinha e o Governo Mundial. Então é muito arriscado para o ano abrir suas fronteiras. E temos um timeskip de treinamento para os personagens. Em um ano eles não vão conseguir se aprimorar. Eles precisam realmente de alguém que possa capacitá-los. E a grande sacada qual é? Ichiro Oda ainda não mostrou tudo dos personagens. Do que eles aprenderam durante o timeskip. Exatamente. O Luffy ainda não mostrou tudo. O Zoro não mostrou tudo. Não tivemos o Zoro tendo um diálogo mental. De um aprendizado com Mihawk. Nem Robin. Nem Nami. Nem Usopp. Nem ninguém. Então o Oda ainda tem muitas cartas na manga. Para desenvolver os personagens. E é o que ele fez em um ano. E tem coisas para se utilizar também na grande guerra. E eu falo para caramba. Mas eu acho que não tem espaço para um timeskip. Eu não gostaria que tivesse. Eu acho que se você faz um timeskip para fortalecer seus personagens. Faça uma única vez. E com isso você tem cartas infinitas na manga. Luffy caminha aí para ter uma fruta poderosa. Sei lá. Uma fruta que realmente apaga as coisas. Oda pode mudar as coisas. A fruta do Deus só. A fruta de Joy Boy. Tem muita coisa para acontecer. Tá bom? Vitor M1212. Em relação aos níveis de poder. Tem um peace. Qual categoria você colocaria Magellan? Vice Almirante. Almirante. Comandante. Yonkou. É uma excelente pergunta. Por que você colocou Almirante antes de Comandante Yonkou? Ah. Almirante tem que estar por último aí. Eu vejo Magalhães realmente no nível de Almirantes. Ou se você preferir Comandante Yonkou. Nível altíssimo aí como King ou Katakuri. Eu vejo esse personagem muito forte. Muito poderoso. Tá bom? Eu não consigo vir ele abaixo como um vice Almirante. Apesar que o Garp é vice Almirante. O que eu estou falando? O Garp é vice. Mas é que o Garp recusou o cargo. Eu acho que o Magellan é um dos personagens mais fortes da série. E sem dúvidas com aquele poder dele vendendo corrosivo. É um absurdo aquela fruta dele. Pena que é uma paramécia. Ou seja, ele pode receber danos. Não tem a intangibilidade. Mas se ele conseguir fazer algo os níveis ali de Katakuri. Seria algo realmente notável. Tem toda a questão dele estar antes do Timeskip. E não ter atualizado com o Haki. Mas querendo ou não, a sua fruta ainda é um absurdo de forte. Pedro Plodi. Nunca soube exatamente qual foi a intenção do Barba Branca de utilizar suas últimas palavras para dizer que o One Piece existia. O Barba Branca tem conhecimento do One Piece. Que pergunta legal. Por que ele disse que o One Piece é real? Ele sabia sobre isso? Bom, ele sabia sobre o tesouro. Sobre a vontade dos The. Rodger teve uma conversa com ele logo após deixar sua tripulação. O último personagem que vimos tendo o contato direto com o Barba Branca. Talvez o Dragon esteja nesse meio tempo ali antes dele ser executado. Mas ele contou tudo. Sobre a vontade dos The, sobre os tesouros. Qual foi a intenção do Barba Branca de dizer que o One Piece realmente existia? Olha só. No mundo de One Piece, muitas pessoas acreditam que o tesouro One Piece é apenas uma lenda. E que Rodger estava mentindo. E o objetivo da marinha ao matar o Ace e o resto dos piratas do Barba Branca era novamente quebrar os espíritos dos piratas ao redor do mundo. Exatamente como tentaram fazer na execução de Rodger. Mas eis que nosso grande herói, nosso monge Benkei, que morreu de pé sem nenhuma cicatriz nas costas, confirmou a existência do tesouro One Piece. E aí os piratas se inflamaram mais uma vez e ficaram motivados. E a marinha não atingiu o seu objetivo. Aconteceu exatamente o oposto. Barba Branca repetiu o feito de Rodger. Ele iniciou uma nova era. Ele confirmou a existência do One Piece. Mas ainda era uma mensagem de tiro Oda pra você. Dizendo que o One Piece existe. Que não é a jornada ou os amigos que fazemos ao longo do caminho. Mas pra mim é. O meu One Piece são vocês. Os amigos que eu fiz ao longo do caminho. Sem dúvidas. Era isso que o Oda estava tentando fazer. E quando ele colocou Barba Branca pra dizer essas palavras. Uma nova era surgiu e os piratas se inflamaram novamente. E o mundo pôde saber que o tesouro não é uma lenda. E sim uma realidade. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Se a pergunta não apareceu. Não desiste. Manda aí que uma hora ela surge aqui no dia mais aleatório da semana. Galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Um salve especial pra você. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.